Música Que material que a gente arrecadava? A coisa, listas de sinagoga, listas de cemitério, a coisa, literatura histórica. Chegou um determinado momento que a gente tinha muita informação, mas não sabia o que fazer. E aí foi que o Guilherme teve a ideia de a gente fazer um dicionário. Música O verbeto, ele tem assim, se você pega um verbeto, qualquer um deles aqui, ou acaso, você vai encontrar uma série de cidades, ou às vezes mais vagos, países. Então, como é que a gente chegava nisso? Quando a gente lia uma fonte, por exemplo, um processo inquisitorial, dizia que o fulano de tal, o Costa, o Menezes, ou qualquer outro nome, ele era de Vila Franca, de Itália de Chira, ou qualquer outra cidade. Então, a gente anotava essa cidade. E com o tempo, nós percebemos que você conseguia identificar migrações dessas famílias. Você vai encontrar Rabino em Jerusalém, chamado Silva. E você vai encontrar também o Bragança, que é o da Casa Real. Você pensa assim, não, é a Casa Real. Não, tem judeu que também chamava Bragança. Outra coisa que a gente coloca, é se esse sobrenome, ele é medieval ou é pós-medieval. Se ele é de antes da expulsão, da conversão dos judeus na Península Ibérica, ou se é após a conversão, após a expulsão, entendeu? Antes de você começar a ler o dicionário propriamente dito, onde estão os verbetes, você tem a introdução do livro, que em primeiro lugar, ele explica o que é Sepharadim. Ele mostra para as pessoas como é que... Quando é que os judeus chegam na Península Ibérica, por exemplo? Eles chegam lá antes de Cristo, 100 anos antes de Cristo. Existem túmulos esculpidos em pedra, na região de perto de Barcelona, em escavações arqueológicas, encontrando túmulos com simbologia judaica, o candelado e tal. Depois tem a parte de onomástica, que é a parte de metodologia, onde nós falamos, por exemplo, sobre como é que você constrói um sobrenome. A gente pensa que todo mundo, a gente já tinha sobrenome desde o Adão e Eva, não é assim? Enquanto as pessoas viviam em pequenas comunidades, em geral rurais, isoladas, umas das outras, as pessoas nem precisavam de sobrenome. Você era o João, filho do Antônio. Bulhão. Tem bulhões, né? Bulhão. Bulhão é um sobrenome português e que significa pântano. Alguém que morava perto ou próximo de um pântano virou um bulhão. Então você tem sobrenomes que remetem à geografia, à origem geográfica da pessoa. O toledano é o cara que veio de Toledo. O marquesano é o que vem de Marque O costa é o que veio da costa, que veio de perto da costa Você tem sobrenome que ele é uma profissão Então você tem o ferreira, que é o ferreiro Você tem o sapateiro, você tem o padeiro Então você tem as formas de como é que você escreve Por exemplo, padeiro em árabe é kamri Kamri é farinha, mexe com a farinha Depois você tem o sobrenome que é patronímico Quer dizer, você está se referindo ao pai Você é o Roger do Antônio Do Antônio, teu pai, digamos, seja Antônio Então, nos países ibéricos, esse do Antônio vira Antunes Como do Núñu vira Nunes Ou pode ser o matronímico, pelo nome da mãe Tem famílias que são conhecidas mais pela mãe do que pelo pai E você tem o sobrenome que pode remeter a alguma coisa religiosa Cruz, ramos Então nós pegávamos lendas, como por exemplo, aquela questão de nomes de animais Nomes de árvores, isso aí é nome de cristão novo E nós percebemos que não era bem assim Existia pessoas que se enquadravam dentro dessas categorias Mas ela não era universal Nem todas aquelas pessoas tinham coisa como ascendência judaica Alguém que encontre o seu nome de família nesse dicionário Ele tem uma possibilidade de ter ascendência judaica E como é que ele comprova isso? A primeira coisa é ir às cidades Se um ancestral dele esteve numa dessas cidades ou país Ele tem essa possibilidade, continua a possibilidade A segunda, essa já é mais difícil É a questão da genealogia E nessa cidade ele vai levantar a família dele E em algum momento, e esse momento talvez seja século XVI Ele vai, XVI a XVII, XVIII Ele vai encontrar um familiar dele Essa é a quarta edição É uma edição muito bonita, primorosa E como eu sou uma pessoa sensorial para livro Eu não sei ler, como vocês usam Nesses tablets, esse negócio Eu tenho que pegar, passar a mão E sentir o papel Então eu sinto o papel muito suave As imagens estão de alta qualidade Eu gosto muito disso Nós conseguimos muita iconografia para botar no livro Muita imagem Ponte Corvo Então é uma ponte com corvo em cima Aqui é Porta Leone Então tem um leão em cima de uma porta São sobrenomes Eles aproveitavam e faziam um emblema deles Ou temos também fotos Por exemplo, esse cara aqui Está no Verbet Mendes Mendes Esse cara foi o primeiro ministro da França Mendes Francis Que era um descendente de judeus portugueses Que fugiram de Portugal De novo A gente estava para dar uma olhada Negou pedindo mil reais Novecentos reais por esse dicionário Não foi nem uma, nem duas vezes De vez em quando eu olhava lá só para ver Não é possível que alguém esteja cobrando tão caro Eu tinha certeza que ele teria interesse no exterior E para a gente era fácil fazer de business em língua Porque como nós estávamos escrevendo no Excel Você podia traduzir e fazer outra coluna do lado para o outro inglês A única coisa que nós tivemos que fazer Que deu trabalho Foi na introdução histórica e tal Ou no máximo Fazer também a tradução para o inglês Aí depois recebemos uma notícia Que nós tínhamos recebido um prêmio Como o melhor livro de referência do ano Nos Estados Unidos Um prêmio que já existia há mais de 20 anos As pessoas que tinham recebido esse prêmio Era de coisa como isso assim De alto gabarito Aí eu até brinco em casa De qualquer forma Nós recebemos o Oscar ou o Nobel O trabalho já está contente O que é isso?